Olha, colei no Didi de novo, cortou o cabelo, né? Com esse... Quem veio? Primeiro, primeiro quem veio aqui, ó. Mano, o cara não tirou. São 10 da manhã. Olha o bom dia do Didi. O que é isso aí, Didi? Seleção pra narinha amarelinha. Olha o bridge. Aê! Ace rosa e consoma todo mundo. Nós todos, saca aí. Não bebe, meu. Qual que é a bronzela? Ele é o bronzela, ele. Bronzela? Ele é da Bahia, ele é baiano. Bronzela e tá branquinho, velho. Ele é o bronzela. Tá naquele bico ou não tá? Tá naquele bico ou não tá? Tá naquele bico. O cara veio pra pintar o cabelo de novo, só que hoje tem novidade. O que? Já tá Pogba? Vai pintar o rosa? Vai lançar o rosa mesmo, velho? Ah, vamos, né? Tem coragem? Pra ver se você é brabo, velho. Ah, já falou. Ah, eu tô aqui, né? Fazer o quê? Vai deixar seu filho no toque hoje. É um poderoso chapinho. Fiz com o suja de barbeira 3, né? Que porra? Ele vai tá com dentro da cena e vai pôr no seu ouvido, cabrinho. Tá certo. Trapando pra ele. Chega, mano. Nossa, cê zoar, cê tá fudido. Cê vai cortar também, então. Ô, não, não, não. Tá bom, velho? Não, não, não. Não, rapaziada, que isso? O que tá acontecendo aqui, mano? Os caras passam um pó dos colorantes e tá comendo o cérebro, mano. Que isso? Olha! Eu não consigo ficar de olho aberto, mano. Mano, mas ó, já tá amarelo em 5 minutos que eu passei, mano. O cara é bom, né? Assim que é. Hoje estamos aqui com ele, Rogério do Quiro, revelação do Rio de Janeiro. O que que cê tem pra me dizer? Fala comigo, amigo. Não quero dizer nada, não. Eu não tô uma pessoa que sou muito quieto de minha mente, não quero falar nada. É entrevista, miado. Não, não quero falar, não. Deixa quieto. Fala comigo aqui, mano. Não, me deixa quieto. Fala você. Não, já falei pra caralho. Fala mais. Não, vai dar interferência. Fala essas coisas aí. E aí, Rogério, vai fazer mais não? Chegar ali, vou jogar na água e vou sair correndo. Só tu que vai ficar rosa. Loucura. Vai ficar bonito? Não. Obrigado. Vou jogar, vou jogar. Quantas cachaça da Macomba você já pegou? um monte também pega pode pegar é minha a gente Deus é fiel nessa vida Lógico também claro olha 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 nós caprichado para você não pode ser para o desfazer também também já foi de copo assim ó como que era copão tá rapaziada deixar o like aí e aí parceiro de qualquer e a pita irmão vai meu Deus do céu onde você mora tá no 7 no campo 7 7 7 7 7 7 7 7 7 o que Campo 7 meu Deus do céu é ruim e isso já era já era já era vai comemorar que que isso nossa calma 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 Calma, calma aí, galera! Ah, caralho! Sai, sai, sai! Ninguém corre! Calma! Cara, fudeu tudo nas minhas costas, viado! Pai com essas coisas que... Nossa, pra que isso? Tá sem dente, tirou os dentes? Tira os dentes! Já tirou os dentes! Já tirou, dá um sorrisão aí, galera! Dá um sorriso! Ó, Gilão, você não era... Calma, calma, calma! Tá queimando o beijo? Tá acabando a transa! O que que é isso? Uma transa entre negros! Transa afro-americana! Não, não lava, não! Eu vou tirar o beijo! Passou, mas transou! Mas transou, o bagulho passou! Não, transou, ficou maior... O que que é isso? Tá queimando bem isso aí? Parece uma tromba de elefante! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Pra você e pra mim! Vida longa e boa! Vai tomar um energético, que é novidade! Ligamos direto aqui do salão de Didi! Eu falei, Didi, arruma um energético aí! Acordei nojento, doente! Vou tomar um bagulho pra dar animada! Mas não vou tomar cachaça! Aí ele, meu, tem um energético aqui que ele é horrível! Esse é horrível! Ei mano, esse fato aqui é horrível! Tá? Mano! Tem que ser sensato! Que porra! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, cara! Peraí, cara! Não, 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 não! Esse é horrível! Agora, 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 agora! Agora! Toma! Toma! Red Planet! Não! Pantera Vermelha! Nossa, eu quase vomitei. Olha aqui, olha aqui o olho, olha o olho, olha o olho, olha o olho. Nossa, olha o olho. Lagrimejando. Olha, olha o olho. Bebe, 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 bebe. Eu vou cuidar com a gravação. Bebe, bebe, bebe. Encostei do outro lado da rua pra comprar o Energético, né, pra dar um gás. Ah, tem que dar um presente pra pessoa e tal, e não tem tantas oportunidades e tantas coisas. Aí eu trouxe o leite de coco e a pasta Tandy de presente pra você. O que eu vou fazer com a pasta Tandy? Vou pôr no rabo essa porra. Pasta Tandy? Toma com nós, eu tô dando um tutorial de rolê. Toma na mesa com nós. Senta aí, fica à vontade. É, Lili, bora? Não, não, não. Olha, rapaziada, como ficou. Toma na mesa, toma na mesa. Toma na mesa, toma na mesa. Toma na mesa, toma na mesa, toma na mesa. Aí o cara conheceu, sai na mesa. Tá qual? Aí ele vai para o agarrão. Tá bonitinho. Aí ele vai para o bebê. Hã? Traz o azar aí, moleque. Traz o Maia. Traz o Maia. Traz o Maia. O moleque tá alucinado sem beber, sem nada que tá acontecendo com você. Aí o cara tá lá, aí ele tá. No rolê aqui, ó. Parecendo uma mina. Filha, bebeira, por seu popô. Filha, bebeira, por seu popô. Filha, bebeira, por seu popô. É hoje, hein? É hoje, cara. Que que tá acontecendo? Esse é o Zé Pilitra. Você vai ficar alucinado, hein, mano? Você não pode beber. Culpa, nem aquele desengraçado aqui, velho. Seu pai? Papai. Respeita, você saiu do meu saco. Desculpa, desculpa. Cabelo rosa. Cabelo rosa. Cabelo azul. Cabelo rosa. Caralho, mano. Que que deu em nós? Aliás, pega o meu pêlo devagar e... Vá, cara! Vai, cara, vai, vai. Vai, cara, vai, vai, vai. Vai, vai, cara, vai, 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 cara! Vai, cara, vai, cara! Vai, cara! Vai, cara, vai, cara, vai, cara da puta! Rapaziada, alainteceu, vou tomar aqui no Didi, isso aqui é alergia da cachorra do Júlio, mano, eu tenho alergia a animais filmudos. E vai acontecer uma coisa absurda hoje, eles vão gravar a dose de dama, eu não vou beber, eu vou levar ele pra casa. Esse vídeo é o pedido do Júlio, é o pedido meu, eu falei, ó, vou tomar só energético, vou ficar alegre de energético, aí eu vou filmar, vou precisar levar ele pra casa pra ele dormir e tudo mais, vai ter os bastidores da dose de dama. Não, porque em toda dose de dama eu dou ruim, aí o Júlio falou, mano, como eu queria ter uma câmera agora, você falar essas verdas. Ninguém sabe, mas na minha dose de dama, mano, eu briguei com a árvore na saída, e ninguém filmou, entendeu? Aí eu falei, esse eu vou filmar. Eu briguei com a árvore. Final da dose de dama, vou comer uma peticinha, os moleque tá comando. Normal, ninguém tá vivo, cair na cama ou dormir. Olha o pau do dono do show aí. O dono do show. Por causa do Igor. Chega ali em casa, eu vou te dar 15. Não, não, não. Mas eu me devo dar 15, não, 15 não, eu te devo 3 ainda. Deixa eu no futebol aí. Não, não, não. Tá doendo? Fala o seu jogo também. Não, fala o pau que vai cair, vai cair. Seu jogo, meu irmão. Lá direita é o sino do Bortonosso. Doutor Mamuta, tá?